As mudanças no clima e as metas para a diminuição dos gases do efeito estufa foram tema de um encontro que reuniu aqui em Brasília, Brasil, África do Sul, Índia e China. Foi a 12ª reunião do Grupo BASIC, formado por Brasil, China, África do Sul e Índia, para debater propostas relacionadas às mudanças climáticas. O Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O encontro serviu de preparação para a próxima conferência sobre mudança do clima, que será em Doha, no Catar, ainda este ano. A ministra do Meio Ambiente defendeu a segunda etapa do protocolo de Kyoto, que estabelece as metas de redução de emissões de gás de efeito estufa. Isso é certamente um desafio para Doha. Concluir, e talvez seja o maior legado, na minha opinião, o maior legado de Doha é assegurar o segundo período de compromisso de Kyoto e assegurar com isso caminhos também mais objetivos para a negociação da plataforma Durban, que, como o senhor sabe, deve remeter a um novo acordo global após 2020. à noite. E aí